A EPR Vias do Café é concessionária que administra as rodovias MGC 491, BR 146, MGC 369, LMG 863, BR 265 e MG 167 prepara para uma operação especial para atender milhares de pessoas que devem participar da tradicional Romaria do Beato Padre Vitor ao Santuário de Ocesano Nossa Senhora da Ajuda em Três Pontas no final de setembro. A novena de Padre Vitor, que iniciou oficialmente no dia 14 e vai até o dia 22, é um dos momentos mais importantes para os devotos do primeiro homem negro escravizado, liberto, reconhecido, sarcedote do Brasil. A operação da EPR Vias do Café terá início à meia-noite de sábado e se estenderá até à meia-noite de terça-feira, com reforço de medidas para garantir a segurança dos peregrinos ao longo de todo o trajeto. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas devem passar pelas rodovias MG 167, MGC 491 e BR 265. O maior fluxo de peregrinos deve ocorrer no sábado, a partir das 18h e no domingo, com maior concentração de romeiros prevista para o período entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira. O trânsito de caminhões será suspenso a partir das 18h de domingo, para facilitar o fluxo de romeiros. As vias mais movimentadas devem ser a MG 167, que liga Varginha a Três Pontas, e o trecho de Santana da Vargem. Também se espera grande movimentação na MGC 491, com romeiros, vindo de Aloemendes e Paraguaçu, e na BR 265, entre Nepomuceno, Boa Esperança e Coqueiral. Na madrugada de segunda-feira, a procissão da penitência em Três Pontas começa às 3h30, o que faz com que muitos peregrinos caminhem durante a noite pelas estradas para participar do evento. A primeira missa do Santuário de Ocesano Nossa Senhora da Ajuda será realizada às 3h e a última às 19h. Além do Santuário, dois outros pontos de peregrinação também receberão grande fluxo de romeiros, uma capelinha próxima ao segundo trevo de Três Pontas, a Mina do Padre. Esta ação faz parte das iniciativas da IPR Vias do Café na Semana Nacional do Trânsito, reforçando o compromisso da concessionária com a segurança e a conscientização de todos os usuários das rodovias. Para evitar acidentes, a empresa sugere que os romeiros tenham atenção às seguintes recomendações. Programe previamente a sua romaria, veja os pontos de apoio e os locais de descanso com antecedência, utilize calçado adequado, roupas claras e proteja-se do sol com bonés e protetor solar. Hidrate-se, beba água e bastante líquidos. Caminhe sempre no sentido contrário ao fluxo pelo acostamento que estiver isolado e sinalizado para a romaria. Evite caminhar no período da noite. Caso precise, é recomendável caminhar em grupos e usar roupas claras para aumentar a visibilidade e a segurança. Quando estiver em grupos, caminhe um atrás do outro em filas. Evite caminhar utilizando o celular ou outros objetos de valor. De vida nova ao seu cabelo. Recupere, restaure, transforme a linha Keravit da Bio-Extratos, sela as cutículas capilares, reconstrói a queratina e repare os fios danificados. Sinta-se poderosa, com o cabelo cheio de força, resistência, brilho e maciez. Linha Keravit da Bio-Extratos. Quero reconstrução. Quero Keravit. Sinta-se poderosa, com o cabelo.